Tem alguém aí? Hoje vamos para mais um episódio. Hoje é a vez de aprender a cancelar. Se tem coisa errada, essa é a melhor opção. Mas como fazer? Bora lá? Veja só. No Melu Cancelar Nota, você pode selecionar qual você deseja cancelar. Vem comigo. Insira o número da nota que deseja cancelar e em seguida clique em Consultar. Vai aparecer no histórico a nota solicitada. Clique no sinal de mais, selecione o motivo do cancelamento e em seguida clique em Cancelar Nota. Viu? É fácil demais, Wai. Prontinho. A sua nota foi cancelada e será exibida na tela a informação do cancelamento. Aprendeu tudo até aqui? Aprendeu tudo até aqui? Aprendeu tudo até aqui?